Música Equipa Conjunta, loco e rica, selagem, bafate em produção congelado, nebiantes netaca provisório. Equipa Conjunta, compostos e Direção Nacional de Regulação Comércio, no Proteção Consumidor, Autoridade de Inspeção, Fiscalização, Atividade Econômica e No Sanitária, AIFAESA, Serviço Registro e Verificação Empresarial, Serve, Ministério Saúde, Inspeção Geral do Trabalho, no Autoridade de Segurança, loco e rica, selagem, bafate em produção, nebiantes netaca provisório, tamo fábrica refere la higiene no certificado licença laclaro. Nós estamos em um lugar de rica, selagem, bafate em produção, junto a Takahela. Agora, a minha mãe, loco e rica, selagem, também, o que a gente tem que ataca, a minha, a produtos iraném, a minha condição, isso é só, o que a gente tem que fazer. Equipa mãe, para a tua abertura, loco e filha fale, a fatiga, para a tua noné, a minha mãe, companhia, a tua adia filha fale, condições, condições, iraném, é um momento, na baita, o que a gente tem que ataca. Agora, a cara, até é, até é, a minha, a minha encontro conjunta, para a minha abertura, da neném, a minha rica, a minha rica, bolo, companhia, neném, bar, bar, a minha, a minha, ratona, para a companhia, neném, que ataca, o rio, não tem que loque, mas, agora, da o que está loque, agora, a minha entrega, filha fale, para a companhia, O que é que nós temos que fazer a nossa atividade de rua ou que nós temos que fazer a nossa atividade permanente. Nós temos que fazer a nossa atividade. Nós temos que fazer o governo de nós. Nós temos que acelerar o processo de trabalho para continuar com a gente. Nós temos que fazer o serviço. Técnico jurídico Aifes explica que o governo for prazo fulantolo para a companhia de ice cream ou de renovação para fazer na Faculdade Sira, uma local de produção de ice cream. Técnico jurídico Aifes, um representante que não é para a empresa, mas também a companhia continuou na atividade de produção de ice cream ou de pronto para a forma relevante que o governo for para a empresa. Antes, a equipe conjunta com provisor de fabrica de ice cream e a lorong lima fulana brilte e a lorong resenha tamo considera condição de fabrica de produção de ice cream e a igiene. Aderito Ximenes, Ximen.